E aí, galera! Beleza? Aqui é o Dr. Contro! Bom, pessoal, no vídeo de hoje, mais um unboxing aqui no canal de mais uma placa-mãe. Na verdade, é uma placa-mãe que eu já trouxe aqui no canal há praticamente um ano atrás. E se tratava de uma placa-mãe da marca Clisery, modelo chipset B75. E eu resolvi comprar novamente essa placa, percebi que teve algumas mudanças para aquela que eu fiz há um ano atrás. Algumas coisas melhores, outras nem tanto. Parece que deram uma enxugada em alguns componentes, até para poder baratear o custo da placa. Mas ainda assim, para a finalidade, que eu vou utilizar essa placa-mãe, que será basicamente para o uso de escritório, ela dá e sobra. Então assim, pessoal, nesse vídeo eu quero fazer apenas um review. Vamos tirar ela aqui da caixa, vamos fazer uma análise, um comparativo com a outra placa que eu já trouxe aqui no canal há um ano atrás. E depois eu vou vir com outro vídeo já, com ela já montada dentro do gabinete, para a gente poder fazer alguns testes, como temperatura, verificar todo o funcionamento dela, se está ok, velocidade de SATA 2, SATA 3, enfim. Tudo isso daí eu vou trazer depois. Nesse vídeo é basicamente para a gente ver qual é a diferença dessa placa para a placa anterior que eu postei há um ano atrás. E que ainda é uma placa que pode valer muito a pena, não só para você que está montando o PC de escritório, ou até para você que quer começar aí a ter um PCzinho mais básico para os games. Enfim, vamos ver tudo isso aí daqui a pouquinho. Mas antes, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra para os grupos do Telegram e também vai seguir na descrição o link dessa placa-mãe aqui. Beleza? Então segura na cadeira que já já eu mostro aí para vocês a B75. Bom, galera, então vamos lá. Estou aqui com a caixa já, já tirei ela aqui daquele invólucro que vem pelo AliExpress. Lembrando, pessoal, que já logo de início quero deixar claro aqui que eu não fui taxado, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo, onde ninguém tem certeza de nada, por causa do remessa conforme, né? Parece que ele está para ser implementado. Há boatos aí que será lá para o dia 15 de outubro, mas enquanto isso segue a vida normal aí no ramo de importação pelo AliExpress. Podendo ser taxado ou não. Não tem como saber. Nunca deu para saber. É questão de sorte, tá, galera? Geralmente placas-mães, assim, e placas de vídeo, a gente costuma ser taxado, tá? É o que mais facilmente pode ser taxado, mas por incrível que pareça, essa daqui não foi taxada. Em contrapartida também eu sei que muitas pessoas que andam comprando SSDs ou memórias, que são produtos que não eram taxados hoje, estão sendo. Então, enfim, está tudo muito bagunçado, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vamos tirar aqui da caixa, galera, para poder mostrar para vocês aí em detalhes. Então, aqui ela vem com esse isoporzinho. Aqui a gente tem o kit de duas memórias DDR3 na frequência de 1600 MHz, sendo cada pente de 8 GB, tá, pessoal? Então, temos um total de 16 GB aqui, que já é mais do que o suficiente para você não só trabalhar, mas também para jogos, tá, pessoal? Pelo menos, trabalhos básicos aí que eu estou dizendo, tá? Depois eu vou tirar aqui do blister para a gente ver se viu tudo ok, mas aparentemente parece que sim. Bom, aqui nós temos aquele suporte, né, para você poder colocar aí alguns aircoolers com base da AMD, e esse aqui permite você colocar, já que é uma plataforma da Intel. Aqui nós temos aqueles prendedores, né, que vão aqui dentro desse suporte. Aqui nós temos o espelhinho da placa-mãe, para colocá-la na parte de trás. Aqui um cabo SATA, o normal, né, galera? Assim como foi aquela placa que eu postei há um ano atrás aqui da B75, essa também não está sendo diferente, ó. Inclusive, até a caixa, o modelo, é tudo igual aqui a daquele modelinho que eu trouxe aqui antes, tá, galera? Então, vamos tirar aqui, ó. Ele já vem aqui também nesse plástico anti-estático. Vamos tirar aqui da bagaça. E por baixo vem um isoporzinho aí na cor vermelha. Inclusive, pessoal, quando eu comprei essa placa um ano atrás, depois de um tempo, parece que esse modelo tinha saído meio que de linha. Pelo menos na parte do PCB, muitas pessoas me perguntavam, pô, não tem mais aquele modelo com o PCB todo escuro, com aquelas faixas vermelhas. Tinha acabado e agora voltaram numa nova roupagem aqui, tá, galera? Então, assim, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição dessa outra placa-mãe, que é muito parecida com essa aqui visualmente, mas tem, sim, algumas diferenças, tá, galera? Então, vamos lá, ó. Começando aqui pela parte de trás. Na outra placa que eu tinha postado, aqui, pessoal, nós não tínhamos essas duas portas USB 2.0. Então, eles tiraram aqueles conectores PS2, que hoje em dia não se usa mais, e resolveram por colocar duas adicionais aí de USB 2.0, que eu achei muito válido, tá? É muito melhor termos aqui um conjunto de quatro portas USB 2.0 do que duas da 2.0 e aqui aquelas PS2. Então, ficou bem melhor assim. Também conta aqui com uma conexão de vídeo HDMI, aqui uma VGA, duas USB 3.0, aqui a rede que é uma gigabit, certo? Um 10 barra 100 barra 1000. Aqui a interface de áudio, que me parece aí que é um ALC897, o codec desse cara aqui, tá, pessoal? Bom, uma outra coisa aqui que eu também vi que já mudou logo de cara, pessoal, foi o conector aqui, que antes era de oito pinos aqui, certo? Agora, tem apenas um conector de quatro pinos. E eu até então não falei, tá, pessoal? Mas eu comprei o kit, não só a placa-mãe. Então, vocês viram que é a placa-mãe, aquelas duas memórias, e aqui o processador, que é um i5-3470, que é um processador que dá para rodar jogos, né? Ele é um quad-core, ele é um 4 barra 4, ele tem um TDP aí de 77 watts, não é um processador tão quente. Inclusive, o aircooler que eu vou usar nele é um que eu trouxe recentemente aqui no canal, que é aquele modelo da DIPQ, o AG200. Então, fiquem ligados no canal, se inscrevam, que logo mais eu vou trazer tudo montado com aquele aircooler nesse cara aqui, para a gente também fazer um teste nele. Até então, eu tinha feito um E5-2630 V3 com o Lock Tubo Boost, e ele se saiu muito bem. Uma coisa também aqui que eu percebi que retiraram, que era bem legal antes, né? Era o dissipador de calor que tinha, pessoal, aqui na região do VRM. Então, acho que para baratear o custo aí, acabaram tirando e também reduziram uma fase. Antes, nós tínhamos aqui quatro fases, agora nós temos três mais uma. Então, reduziram também isso daí, tá? Mas, deixa eu ver, o que mais, galera? Aqui, ó, ele continua com o slot aqui M2. Então, isso aqui é legal para quem quer colocar um SSD NVMe. Lembrando que aqui trabalha com PCI Express 3.0. Temos aqui um X16 também 3.0. Temos aqui um X1. Aqui o local da bateria, que vindo lá do AliExpress, isso nunca vem, é claro. Aqui nós temos o chipset, que tem esse dissipador, que também não mudou absolutamente nada. É totalmente igual ao modelo anterior. Com relação às portas SATA também, eles mantiveram o número de portas SATA, porém, numa disposição diferente. Aqui a gente vê que nós temos essa vermelhinha aqui, que é um SATA 3, e as outras três portas SATA aqui são SATA 2. Que, teoricamente, elas vão ter uma leitura, uma escrita de até 300 MB por segundo, e essa vermelhinha até 600 MB por segundo. Então, é claro que o sistema operacional instalado lá no SSD vai ser colocado nessa vermelhinha. E aí, HDs ou SSDs adicionais, como NVMe, pode ser colocado nas outras aí. A conexão aqui USB 3.0 também mantiveram, continua aqui. Como eu disse, o chipset é um B75. Então, se você está procurando uma placa de terceira geração, eu indicaria muito mais uma dessa aqui, B75, do que uma H61, tá, galera? Eu acho que essa daqui tem aí expansibilidades, recursos melhores. Ela tem aqui dois slots para memória, então, totalizando o máximo que ela consegue atingir, que são 16 GB a 1.600 MHz. Se você já tiver memória 1.333, dá para usar também tranquilamente, mas, no máximo, até 16 GB. Está o conector aqui de 24 pinos. E com relação aqui às pinagens na parte de baixo, então, nós temos aqui os pininhos para você fazer a ligação do painel frontal lá do gabinete. Aqui, um pouquinho para cá, nós temos a conexão USB 2.0. Aqui, nós temos um SysFan, tá, para você poder ligar em algum colherzinho, alguma coisa no sentido. Aqui, nós temos os quatro pinos da parte de cima, que é o speaker, caso você queira colocar. Embaixo, é o Clear CMOS, para poder zerar a BIOS aí da sua placa-mãe. E aqui do lado, nós temos aí o HD áudio também, tá, pessoal? Para poder ligar o conector lá do painel frontal. Em base, pessoal, é isso, né, que essa placa-mãe tem. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás dela, ó. Os componentes aí, as soldas, né? Sempre é muito importante dar uma olhada. Aparentemente, aqui no vídeo, parece que está tudo ok, tá? Não tem nada aí fora do normal. E agora, claro, vai faltar eu fazer toda a ligação e trazer aqui para vocês os resultados, tá? Vamos fazer teste de temperatura. Vamos verificar aí se o setor aqui do VRM não vai esquentar muito. Eu acredito que não. É uma boa placa. Mesmo em 2023, ainda eu posso indicar uma placa dessa, tá, pessoal? Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas isso aqui é de terceira geração. Galera, esse negócio de falar que a placa é antiga, eu conheço empresas que trabalham com computadores de primeira geração até hoje. 1,5, 650, enfim, 1,7, seja lá qual for de primeira geração. Em funcionamento até hoje. Quem dirá até os Core 2 Duo, que ainda muita gente usa. Inclusive, hoje mesmo eu peguei um para fazer um reparo. Então, pessoal, tudo vai depender da sua necessidade. Não tem essa que você precisa comprar uma placa de última geração para aquilo que você vai fazer. De repente, uma dessa aqui de terceira já vai te atender muito bem. Ou uma de quarta geração, uma de sexta. Vai depender. Tudo depende para o que você pretende fazer. Quais serão os upgrades que você quer fazer, né? A expansibilidade da placa-mã. E, de repente, uma dessa daqui já está bom para você. Você não pretende ter 32 GB de memória RAM. Às vezes, 16 GB para o que você vai fazer já está bom demais. Mas esse processadorzinho aqui, ele é um tanque de guerra para trabalho. Ele é muito bom. Consegue deixar o Windows bem fluido, bem rápido. Combinado a um SSD, obviamente. Não mais HD. HD, eu só recomendo para quem quer fazer armazenamento de arquivos e tudo mais. Ou até mesmo rodar jogos através do HD. Mas para trabalho, pessoal, essa plaquinha-mã aqui é excelente. O processador e o conjunto de memórias aí também. E além, pessoal, de ser muito bonita, né? Ela tem todos esses detalhes aí na cor vermelha. Vai ficar bem bacana depois de tudo montadinho aí. Aqui, galera, é o vídeo que eu falei para vocês de um ano atrás. Que o link vai seguir na descrição. Aqui já está a primeira grande diferença aí que eu falei. Que aqui já não vem mais isso. Nesse vídeo, então, aqui eu mostro todas as características dessa placa. Pode ver que aqui, eu estou falando aqui sobre a parte traseira. Mas aqui dá para a gente ver o dissipador de calor que tinha antes. E agora tiraram. E também tinha uma fase a mais, tá? Então, assim, não tem tanta diferença para a de agora. Pode ver que os desenhos dela aí, ó. São praticamente iguais aí no PCB. Toda a estruturação. Pode ver que os porta-sata aqui, as quatro são juntas. Nessa aqui de agora, já colocaram as duas lá para cima. Tá? São poucas as diferenças. O dissipador, ó. Quatro fases aqui, mais uma. Agora nós temos três, mais uma. Então, foi reduzido uma fase que eu acredito que não vai impactar muito aí, nem na questão de energética, vamos dizer, do processador que será utilizado. Então, não vamos ter grandes problemas com relação a isso, tá? Mas assim, pessoal, uma placa-mãe bem bacana. E no preço que ela está saindo hoje, é um preço meio que praticado a mesma coisa um ano atrás. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no site do AliExpress quanto que eu paguei, né? E quanto que está no dia de hoje. Que está aqui, pessoal, ó. Kitzão bacana i5-3470, 16 GB, 1.600 MHz as memórias aí, 16 GB no total. E está aqui, pessoal, saindo hoje por R$ 292,81. Eu vou deixar o link dela na descrição. Inclusive, o link daquele vídeo, quando vocês clicam, cai para essa daqui agora, tá? Aquele modelo não tem mais, como eu falei. Então, agora o modelo que vai ter disponível no site será esse daqui. Mas que, como eu disse, basicamente é a mesma coisa. O que muda é a disposição de alguns componentes, uma fasezinha a menos ali, que eu acredito que não vai dar muita diferença. Enfim, é praticamente a mesma. E para quem gostava daquele PCB preto e vermelho, ele agora aqui voltou a aparecer, tá? Tem outras variações aqui no site. Só a placa, ou com um pente só de memória, ou com outro processador. Mas eu indico bastante o i5-3470, que é um processador intermediário da época, né? De terceira geração, e que era muito bom e continua sendo até hoje. Um processador lá de 2012, um quad-core, que dá para levar muita coisa hoje em dia. Então, tá aí, pessoal. O precinho bacana. Vou deixar o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Fiquem ligados aí que logo mais eu vou trazer esse kitzão aqui já todo montado dentro de um gabinete, que é um gabinete de escritório, para que a gente possa fazer alguns testes aí de velocidade, temperatura e tudo mais, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!